Música Sol de verão, queimando no meu corpo Nego coração, voando leve e solto Você chegou com um sorriso tão bonito E eu destaquei você no meio do assírito Assim que liguei, pra ver se era verdade Aconteceu, você no fim de tarde pra mim Se nesse sábado você quer me encontrar Me telefona pra marcar o lugar Sinto magia no ar, quem sabe o amor vai rolar Quero você perto do meu coração Sol de verão, queimando no meu corpo Meu coração, voando leve e solto Sol de verão, queimando no meu corpo Agora eu sei, você é o que eu quero pra mim Sol de verão, queimando no meu corpo Meu coração, voando leve e solto Sol de verão, queimando no meu corpo Agora eu sei, você é o que eu quero pra mim Sol de verão, queimando no meu corpo Meu coração, voando leve e solto Sol de verão, queimando no meu corpo Agora eu sei, você é o que eu quero pra mim Sol de verão, queimando no meu corpo Meu coração, voando leve e solto Estamos de férias É tempo de se soltar, mexer o corpo Praticar esportes e brincar com os amigos Por isso, o Angel Mix Férias Continua a viagem E agora, eu e você Estamos juntos em Itaparica Uhul Toda vez que eu olho pra você Não consigo ficar sem dizer É meu amor Falo baixo pra ninguém me ouvir Mas me amar contando você É meu amor Toda vez que eu uso com você Qualquer coisa pode acontecer É meu amor São chuva, frio ou verão O calor me queima o coração É meu amor Seu olhar me tocou Muita coisa rolou O meu sonho me diz Que eu sempre fiqui Melhor não resistir Você não vai fugir Diga que me ama que me ama também Olha, diga aí, meu rei É o nosso último dia aqui Itaparica, na Bahia Tá preparado, tá? É, tomou fôlego? Então se concentrou em frente à televisão? Ótimo! Agora nós estamos preparados para o mundo de atividades, diversão e alegria que vai fazer parte desse nosso dia de hoje Aproveitem junto comigo! E aí, vai ficar boiando, né? Estamos de férias Todo mundo aqui se divertindo E você pode se divertir também torcendo com a gente aqui Porque está na hora da boia Não, não vai sair correndo para comer, não Está na hora da boia aqui na brincadeira Com Ana Mayla Carla E Felipe É, o Felipe vai participar também Então é o seguinte Vocês já sabem como é que é, né? Olha lá, vocês vão jogar a boia Tá bom, a Julia e a Patrícia vão jogar a boia Vocês vão tentar pegar Com os braços no chão Depois que caiu no chão Nós vamos tentar pegar mais Tem que pegar quando estiver no ar Tá bom? Quem será que vai ganhar a gente? Vamos lá Atenção Boa! Vai! Isso, pega no ar Pega no ar No braço, no braço, no braço Isso, encaixando no braço Boa! Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não para não Não para não Atenção E agora ela tá acabando Não, não acabou ainda não Não, ele não pegou Peraí, vamos ver quem pegou o quê Você pegou uma, ela pegou uma Ai, vai Ai, vai Pegou duas Ai, vai Bota os esportes ali Vai, primeiríssimo lugar Ele tá tímido porque afinal de contas ele é um campeão Todos os campeões são Sim, não é? Olha só Gostou de ganhar? Mesmo? Vou dar um sorriso assim, aquele tchan Sim E o sorriso do Felipe Muito bem, é um sorriso de um campeão assim da hora da boia das nossas férias e sapagica Vamos continuar brincando então? Vamos, então vamos todo mundo brincar agora jogar a boia? Vamos embora, todo mundo brincar então Isso, todo mundo jogando a boia Tentando encaixar a boia ali Isso, que a gente já volta Muito bem Vamos lá Uma embarcação trazida pelo vento Você sabe me dizer qual o nome dela? Claro, acertou quem disse veleiro O nome dele engana Por isso você pode até achar que ele não é peixe Mas será que ele tem alguma dúvida com relação a isso? Bom, vamos saber disso entrevistando o cavalo marinho Oi, seu cavalo marinho Olá, olá Tudo bom? Como vai? Tudo bem Olha só, será que você podia dar uma entrevista pra gente? Pode ir perguntando que eu vou responder Eu só não posso deixar de fazer o que eu estou fazendo Primeira pergunta Mas o que você está fazendo? Estou arrumando umas coisas para os meus filhotes que vão nascer Eu vou ser papai E pode ser a qualquer momento Parabéns Mas cadê a mamãe? Ela foi pro mar Ela foi pro mar também, por aqui? Ela foi pro mar porque foi fazer umas modas por aí Mas os bebês? Estou aqui dentro Como assim? Você está grávido? Porque eu espanto Pois fique você sabendo Pois fique você sabendo Que os ovos dos cavalos marinhos Ficam numa bolsa Na barriga do macho E eu sou muito macho, tá? Não tenho certeza que vão ser bebês lindos, viu? Posso botar a mão? Espera aí Tem um coice? É que eles estão loucos pra sair pra esse mundão aqui de fora Ai, que lindo Olha só, tem alguma coisa que você quer falar pras crianças Que estão em casa sobre os cavalos marinhos Nós somos peixes igual a todos os outros peixes, sabe? Só que a gente nada em pé A gente nada em pé Ah, sim, tem outra coisa A gente gosta de comer crustáceos pequeninos Eu detesto carangueiros Eu detesto carangueiros Eu detesto carangueiros Eu detesto carangueiros Ok, ok Ele detesto carangueiros Ele detesto também Ah, tem outra coisa Dizem que a gente está com muita sorte também Vocês acham que a gente está com sorte? Os cavalos marinhos? Eu acho que sim Vocês acham, gente? É Sabe por que tem muita sorte? É Porque ter filhos é a coisa mais maravilhosa do mundo E você está grávido Ai, por Netuno Eles estão querendo nascer Eles estão querendo Ajuda, ajuda, ajuda Cuidado, cuidado Isso Vai, vai, vai Tchau Esta bola pertence ao esporte mais querido e popular do Brasil Atenção, atenção, gente Vocês sabem, né? Olha, vocês sabem, sabem jogar muito melhor que eu, inclusive Porque realmente eu sou uma negação nesse esporte Mas o Brasil inteiro sabe brincar um pouquinho Então, lá vamos nós Vamos contar E Eu chuto e vocês voltam com a bola pra mim, hein? Um E Dois Joga pra mim E Três Opa E Quatro E Cinco É, tá vendo? Todo mundo já quer brincar, viu só? Eu falei que é uma mania nacional mesmo Esta bola pertence ao Futebol Então, prepara aí Atenção Preparou Apontou E vai chegar o galera Vai Então, vamos ver a torcida Estamos na ilha de Taparica, onde a vegetação e a fauna são especiais Por isso, vamos com a nossa câmera curiosa Conhecer os bichos e as plantas daqui Vamos lá? Olá 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 Tudo bem? Tudo bem Olha só o que eu estou fazendo aqui Onde eles vivem? Ah, eles rodeiam toda essa área aqui, toda a área deles. Que tipo de comida eles comem? Eles comem banana, eles comem frutinha. Só que as pessoas também gostam de dar outras coisas que não devem, então é melhor só dar frutinha pra eles. E aqui só tem esses macaquinhos aqui ou tem outros animais? Temos outros animais também, tem pica-pau, tem sariqueira, tem jacarezinho, tem aqui, eu ainda não vi, mas é bem bonitinho aqui no lago. Onde filhote eles ficam? Oi? Onde filhote ficam? Ah, eles ficam juntos, junto das mães. Tem mães que andam juntinho assim, agarradinho, e a mãe carrega pra lá e pra cá, até eles poderem andar sozinhos. Por que eles ficam juntos? Ah, esse aqui é filhotinho. Olha que bonitinho. Os macaquinhos e os filhotinhos, eles são mais dóceis que os outros. O abente que eles mais gostam de mim. Ah, pelas árvores mesmo. Pelas árvores, arbústos, eles ficam procurando comida o tempo todo, né? Lugar de descanso, lugar de comida. E eles se protegem assim, ficam todos observando, eles estão protegendo seus filhotes também. Eles ficam o tempo inteiro correndo um atrás do outro. Você pode ver, eles ficam brincando. Agora, ah, tem mais descendo lá. São vários, né? Eles fazem uns barulhinhos, muito engraçado. E toda vez que eles vêm pegar a comidinha, eles sempre dão uma olhadinha nesse no olho, da gente. Acho que é mais pra ver se é sincero. Olha. Se você reparar, eu já dei bastante comidinha. Agora, eu acho que eles já estão bem satisfeitos. Eu acho que eles já estão bem satisfeitos. Eu acho que eles já estão bem satisfeitos. Foi só um sonho. Um sonho mesmo. Nossa. E quando a gente sonha, pode tudo. Tudo é possível. Ah, é isso. Nada nos machuca, nem nos faz mal de verdade. Então, se você teve um sonho ruim, baixo astral... Sim, deixa pra lá, não se preocupa não, não esquenta. Foi só um sonho mesmo. Agora, se seu sonho foi lindo, foi assim, maravilhoso... Viva esse sonho, mas viva intensamente, de verdade. Mesmo que seja só na imaginação. Esse foi seu Hélio Porto, seu repórter Hélio pedindo licença... Porque agora eu vou continuar sonhando. Boa noite. Eu e você vamos conhecer um pouquinho mais do lugar onde nós estamos passando férias. Eu pergunto e você responde. O que é que a Bahia tem, tem? Tem ritmo. Dizem que o samba nasceu na Bahia e depois se espalhou por todo o país. A Bahia está sempre criando novos ritmos. O pessoal da Timbalada inventou uma batida que contagiou o resto do Brasil. O movimento da Timbalada chamou a atenção para a música afro-brasileira com seus tambores e sua dança. Na Bahia, a cultura africana é muito desenvolvida e rica. É que muitos escravos vieram trabalhar nas fazendas da Bahia e trouxeram com eles os costumes e ritmos da África. Eles também trouxeram uma religião rica em músicas e danças, como o candomblé. Cada entidade do candomblé tem uma música diferente para ser invocada. Atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu. Não falta disposição para encarar o frevo que chegou de Pernambuco e virou o som dos trios elétricos baianos. A música axé virou o sinônimo de música baiana e também sacode a Bahia quando chega o carnaval. Nessa época, a Bahia é visitada por turistas de todo lugar do mundo. Também tem desfilho de blocos. Os mais tradicionais são o Holodun e os Filhos Gigantes. Cada bloco tem sua própria vestimenta, usada por todos os participantes. Musicalidade é coisa que a Bahia tem. De cada lugar que a gente visita nas férias, a gente acaba guardando um pedacinho no coração. Pode ser a lembrança de um momento especial, pode ser uma coisa nova que a gente aprendeu, uma paisagem que marcou ou um novo amigo que a gente fez e que vai ficar na memória. Bom, agora é hora de se despedir, né? Estamos nas despedidas da Bahia, guardando no coração um monte de coisas boas. E o Angel Mix Series ainda fica na estrada, num novo lugar na semana que vem. Essa viagem tem que ter você. Então, a gente se vê na segunda-feira. Você pode apostar que eu vou te ganhar Eu não vou te perder porque eu quero você Melhor não resistir, você não vai fugir